Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A mulher do primeiro-ministro, Tauru Matanroa, defende que o espírito do esboço da lei da defamação e injúria é educar e não punir os cidadãos. Segundo Isabel Ferreira, todas as leis são alvo de diferentes interpretações por parte dos cidadãos. Salientou que a lei é um meio que permite regular o comportamento dos cidadãos. Em relação à polêmica da lei que criminaliza a difamação, a mulher do primeiro-ministro diz concordar com o fundamento da lei, cujo espírito é educar os cidadãos em vez da punição. A sua posição sobre a lei da difamação, doutora? Eu não queria fazer este comentário sobre este assunto para criar mais polêmica, mas a minha opinião, qualquer lei depende de nós, cada um, de cidadãos, a interpretar esta lei. Se nós sentimos que não há nada contra o nosso comportamento, não tem nada de mal desta lei. A lei não tem que ser tudo de acordo com a nossa vontade. A lei é um meio, tudo depende do cidadão. Por isso que a educação cívica é importante, como preparar o cidadão, ser cidadão responsável para participar no desenvolvimento de um país, como o Timor-Leste. E as leis são meios, não é? Vocês por ter uma lei ou não ter lei sobre isto, depende do comportamento do cidadão. O cidadão ser responsável, ele sabe como viver num país, sabe respeitar uns aos outros, sabe expressar as ideias, as opiniões. Isto depende de cada cidadão. Os cidadãos timorenses têm sabido expressar a sua opinião em público. Mas se acompanhar a situação depois da restauração da independência, o nosso cidadão está, eu acho, livre demais, sem saber qual é o direito e o dever. Às vezes mistura as duas coisas. Às vezes saiu, assim, alguma coisa bem, alguma coisa mal. E para isto, o Estado tem também um dever, para regular estes comportamentos, não é? Para não tudo tem que ser com violência. A lei também é esta parte, é para educar. Agora, importante para esta lei, eu acho, o espírito da lei. O espírito da lei é para educar ou punir. Se é para punir, então não vale nada. Eu não concordo, se é para punir, se é para educar, é bom. Porque o objetivo é educar para melhorar, para não continuar a comportar assim, insultar as pessoas ou coisa. Então educar, se o espírito da lei é educar, é bom. Mas punir, então não vale a pena. Eu, porque não leio ainda esta lei, sou ouvir os comentários, então eu não queria fazer mais comentários sobre o conteúdo da lei, ou está no código penal ou civil, eu não vou fazer este comentário. Eu acho que a lei precisa, porque, como hoje eu disse, é um meios, não é? Agora, depende de cada cidadão. Se nós todos comportarmos bem, como o código penal, o penal regula sobre os crimes que nós cometemos. Se nós não fizermos crime, esta lei não aplica. Mas precisa ter uma lei, não pode acontecer um caso depois que fazer a lei. Não pode. O esboço da lei da difamação e injúria foi elaborado pelo Ministério da Justiça e serve de pontapé de saída para ouvir a opinião pública. Neste momento, o Ministério está a recolher os pareceres de organizações não governamentais, associações dos jornalistas e outras entidades. Recorde-se que estudantes universitários, acadêmicos, entre outros, têm contestado o esboço da lei por considerar que prejudicará a liberdade de expressão e de imprensa em Timor-Leste. Timor-Leste e a União Europeia avaliam progressos nas políticas setoriais que promovem reformas no desenvolvimento sustentável. Timor-Leste e a União Europeia discutiram, na passada quinta-feira, os progressos da reforma nos três setores-chave, como a gestão das finanças públicas, nutrição, desconcentração e descentralização, ligados ao apoio orçamental da União Europeia a Timor-Leste. A discussão teve como objetivo avaliar as políticas setoriais que promovem reformas para o desenvolvimento sustentável através da eficiência, transparência e responsabilidade. Foi igualmente abordado a questão da melhoria dos meios de subsistência e dos serviços para todos os cidadãos, de acordo com o Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento 2011 e 2030. O embaixador da União Europeia, André Zakops, disse que a União Europeia contribui com o apoio orçamental sempre que tal seja viável. Salientando ainda que a sua aplicação em Timor-Leste é o reconhecimento da confiança da União Europeia nos sistemas de governação do país e da maturidade da parceria entre Timor-Leste e a União Europeia. Os fundos de apoio orçamental são desembolsados quando se resistem progressos na implementação de políticas de reforma do governo. Os indicadores anuais de reforma que desencadeiam os desembolsos são acordados previamente entre Timor-Leste e a União Europeia. Os desembolsos são efetuados diretamente na conta do Tesouro e tornam-se indiscutíveis do resto do orçamento do governo, tal como o resto do orçamento do governo estão sujeitos à supervisão parlamentar e verificações pelo Tribunal de Contas. Desde 2017, o governo timorense tem recebido apoio orçamental da União Europeia no quadro do Fundo Europeu de Desenvolvimento com desembolsos anuais efetuados. A 2 de julho de 2020, o governo recebeu da União Europeia um montante total de 7,6 milhões de dólares americanos. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, como gestora nacional do Fundo Europeu de Desenvolvimento, recordou que a União Europeia forneceu 4,5% como apoio orçamental de 100 milhões de dólares americanos ao abrigo do 10º Fundo Europeu de Desenvolvimento. O objetivo é apoiar o Programa Indicativo Nacional de 2007 e 2014. Para apoiar o Programa Indicativo Nacional de 2014 e 2020, a União Europeia aumentou o apoio orçamental para 10% de 105 milhões de dólares norte-americanos ao abrigo do 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento. O Ministério da Administração Estatal MAI é a instituição responsável pelo setor da desconcentração e descentralização. Beneficiará do orçamento de 1,3 milhões do total dos fundos atribuídos ao Timor-Leste. Já o ministro da Administração Estatal, Miguel de Carvalho, afirmou que, quando o montante for aprovado no Parlamento, o MAI utilizará a verba para conduzir todo o processo de desconcentração e descentralização administrativa. Este orçamento será utilizado pelo Ministério da Administração Estatal para que possa desenvolver quadros legislativos e políticos relacionados com a descentralização administrativa. A mulher do primeiro-ministro disse considerar que o desenvolvimento de educação em Timor-Leste não apreence as recomendações da Unesco. Isabel Ruag Ferreira falava na sexta-feira após ser entrevistada no programa Jornalista Geek da Quer Internacional no Centro Quesadev, em Colmeira. Segundo a mulher do primeiro-ministro, Taurmata Andruag, os professores devem adotar o método de ensino atual em detrimento da metodologia mais antiga que privilegia a interação entre professor e aluno. E também os professores, nós estamos no século XXI, os professores têm que se adaptar com este século para não continuar com o método de ensino com o século XIX, o século XVIII. Então, isto, o papel dos professores tem que ser melhorar a capacidade dos professores, porque a educação é chave, é professores. Vocês, por ter uma escola luxo com tudo, material, mas o professor sempre preparado, o resultado continua, é péssimo. A pergunta com as crianças sobre a minha opinião sobre educação, a condição de timor por dizer é bom, não dizer mal, mas está de acordo com a nossa condição. Mas, se ligando com o estándar internacional, ou a recomendação do Unesco, nós não estamos preenchendo este critério. A nossa educação está muito atrasada. Isabel Roac Ferreira é fundadora do Centro Quesadip Roac, um centro de formação para os jovens timorenses no domínio das línguas em Timor-Leste, nomeadamente a sul-coreana, japonesa e inglesa. O Brasil registrou quase 60 mil casos de infecção e mais de 1.300 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas. O balanço é do Ministério da Saúde do país. O país contabiliza oficialmente cerca de 2.200.000 casos e 84.000 óbitos provocados pela Covid-19. Hoje, o Brasil registrou o segundo maior número de casos de doença no mesmo dia. O recorde ocorreu na passada quarta-feira, quando o Executivo confirmou cerca de 68.000 pessoas infectadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo o governo, aproximadamente 1.570.000 pessoas infectadas já estão recuperadas. Durante uma visita à cidade de Curitiba, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, destacou que a cegada do inverno é o momento mais crítico para as doenças respiratórias naquela região. Eduardo Pazuello disse que os contágios estão a aumentar e que a curva de infecções tende a crescer. Entretanto, um estudo realizado refere que o uso da hidrocloroquina em pacientes com sintomas ligeiros ou moderados da Covid-19 não apresentou nenhuma eficácia. Ao tudo, foram analisados 667 pacientes em 55 hospitais brasileiros, incluindo 504 pacientes com a Covid-19. Um total de 217 pacientes foram chamados para receber hidroxicloroquina, enquanto 221 receberam acitromicina. Já outros 229 receberam atendimento padrão sem o uso destes dois fármacos. Após 15 dias de tratamento, todos os grupos apresentaram uma percentagem muito semelhante dos pacientes recuperados. Já a percentagem de óbitos ficou também em 3% em todos os grupos. A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infectou mais de 15,2 milhões de pessoas em todo o mundo. O presidente brasileiro, Zair Bolsonaro, infetado com Covid-19, passeou demotorizada e falou sem máscara com funcionários de limpeza perto da residência oficial. Não estou recomendando para ninguém, não. Eu tomei. Doze horas depois estava me sentindo muito bem e como estou muito bem, graças a Deus, até hoje. Não precisa, o coração aqui, lógico, tomar cuidado, mas não precisa ter pavor no tocante ao vírus. Eu falando que essa pandemia veio para ficar, no mínimo até 2022, o povo tem que trabalhar, meu Deus do céu. Porque as consequências de não trabalhar vão ser muito piores do que aquela proporcionada pelo próprio vírus. Um chefe nepalês chegou a 24 anos a Portugal que recebeu, como se fosse português, uma dívida que ele quis pagar distribuindo 10.500 pizzas em solidariedade com as famílias afetadas pela Covid-19 em bairros de Lisboa. Durante mais de um mês, Tanca levou a sua pisaria móvel pela capital portuguesa. O objetivo é entregar de porta em porta a sua especialidade às pessoas que foram afetadas pelo vírus. A ação de solidariedade que teve por objetivo ajudar pessoas carenciadas atingidas pela pandemia de Covid-19 teve início em 16 de junho. A ação passou pelas 24 freguesias da capital, uma iniciativa que contou com a parceria da Câmara Municipal de Lisboa. Nós pensamos, quero fazer alguma coisa que as pessoas podem admirar do meu trabalho e conseguem seguir o mesmo caminho para ajudar no mundo. Por isso, eu falei com a minha mulher, não é uma altura muito difícil, falei com a minha mulher e disse, Sita, vamos fazer esse trabalho, mas vai custar 6. É um valor bem alto. O trabalho mais bonito faz uma altura mais difícil. E rapidamente eu consegui convencê-los. Este não tem a ver com o dinheiro, tem a ver uma atitude e tem a ver que as pessoas podem admirar de nós. Isto que importa para nós não é qual é o valor do dinheiro, é valor grande. Vem do sangue da minha família, porque meu pai também fundou 91 anos e vendeu todo o patrimônio e fez uma fundação no Nepal para crianças. Vem da minha família, vem da família. Tudo o sucesso que eu tenho é tudo da minha família. É muito importante, pelo que o Cortenca diz, que é despertar, motivar outras pessoas que possam ajudar a ajudar mais pessoas. Porque nós aqui na freguesia temos um problema que é, há muita gente que não está habituada a pedir ajuda e tem alguma vergonha de pedir ajuda. Por três dias não ligado, então está a ter problemas para acender. Meninas! O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal afirmou que as medidas que combatem a Covid-19 não passam pelos fechos de fronteiras. Lembrou que a Irlanda, que impõe quarentena a quem regressa de Portugal, não pertence ao espaço Tchengen. A Irlanda tem uma política muito restritiva. Esteve até agora fechada a voos internacionais. Ontem, a Irlanda libertou a restrição geral que tinha para 13 países e 2 territórios, usando como critério os países que tinham um número de casos novos inferior à média irlandesa. É uma medida que a Irlanda toma. A Irlanda não pertence ao espaço Tchengen, portanto não está sujeita às obrigações de livre circulação que vinculam os países membros do espaço Tchengen. E a lista que a Irlanda apresentou é muito restritiva. Basta pensar que nem o Reino Unido, nem os Estados Unidos, nem a Espanha, nem a Alemanha, nem a França, nem Portugal, nem a Bélgica estão presentes nessa lista. Nós trabalhamos com as autoridades irlandesas, ao nível político e também ao nível técnico. As autoridades irlandesas têm todas as informações relativas à evolução da pandemia em Portugal. Os resultados acumulados, os indicadores, os resultados que os dois países apresentam do ponto de vista do combate à pandemia, não são muito diferentes entre si. Quanto ao número de casos, os resultados são muito semelhantes, considerando que a Irlanda tem metade da população portuguesa. E quanto ao número de óbitos, Portugal tem, apresenta um resultado muito mais favorável, mas é sabido que Portugal apresenta um dos resultados mais favoráveis no contexto europeu quanto a esse indicador. Portanto, vamos esperar que a Irlanda possa ir evoluindo num sentido menos restritivo e que, portanto, a sua lista compreenda outros países. Em Portugal, o secretário-geral da Federação Nacional de Professoras anunciou a convocação de um protesto nacional no dia 5 de outubro. Sublinhou que as ações reivindicativas não podem aliviar. A Federação Nacional de Professores organizou esta terça-feira uma ação de rua que juntou em frente ao Ministério da Educação cerca de 40 docentes em defesa das condições de trabalho dos profissionais do primeiro ciclo. O secretário-geral da FEMPROF voltou a criticar as orientações da tutela para o próximo ano letivo, considerando que a situação do primeiro ciclo é particularmente preocupante. As próprias famílias, porque as crianças quando saem da escola e vão para casa, correm riscos se não forem tomar as medidas de segurança nas escolas. Hoje estamos aqui para dizer isso, sexta-feira vamos estar na Direção-Geral da Saúde, porque a senhora Diretora-Geral da Saúde, a quem já por duas vezes pedimos reuniões, para que ela valide as orientações do Ministério, nem sequer responde. Nós queremos só isto, que a Direção-Geral da Saúde, que tem sido e bem, e bem, rigorosa nas condições de funcionamento dos mais diversos, dos espetáculos, de tudo o que é espaço fechado onde estão pessoas, se valida as orientações que o Ministério está a dar para este espaço fechado, que são as salas de aula, onde vão estar muitas pessoas. E lembrando até que as escolas secundárias que abriram no dia 18 de maio, com o número de alunos reduzidos, porque os grupos foram partidos, com o distanciamento entre os alunos, com jovens que têm uma mobilidade bem menor do que, por exemplo, no primeiro ciclo, que já são mais velhos, encerraram 10 escolas por causa da Covid. Eu não sei o que é que eles querem do primeiro ciclo, mas há uma coisa que os professores não vão ser, é carne para Covid. Isso não vão ser, e portanto o Ministério tem que tomar uma posição e tem que alterar as orientações que tem, para que possa, de facto, haver segurança nas nossas escolas. Queremos dizer ao Ministério da Educação que é completamente irresponsável a forma como está a organizar o regresso às escolas, portanto às aulas, no início do próximo ano letivo, e que exigimos que sejam tomadas medidas, que ao nível da gestão de espaços, da gestão de horários, da utilização de máscaras, e daí sabemos que é incómodo, mas é uma questão de proteção, sejam tomadas medidas que, de facto, garantam segurança e, portanto, confiança aos professores e às famílias no regresso às aulas. Mário Nogueira acusou o Primeiro-Ministro e o Ministro da Educação de terem utilizado os professores do primeiro ciclo durante a campanha eleitoral. Um compromisso, uma promessa, se quisermos dizer, do Governo, do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro da Educação, ainda em período eleitoral, mas que depois passou a constar do programa, que foi criar condições para que as pessoas em monotecência, tendo em conta as condições de trabalho, os horários de trabalho que estão sujeitos, poderem, os mais velhos, a partir de 60 anos, ter uma situação diferente do ponto de vista da sua atividade profissional. Portanto, nós queremos saber quais são essas propostas e queremos saber exatamente o que é que, afinal, o Governo tem para dizer aos professores, propor ou se apenas utilizou isso em campanha eleitoral, porque era importante sacar-lhes o voto, não é? A FANPROF anunciou ainda um protesto nacional para 5 de outubro, Dia Mundial do Professor, porque, diz Mário Nogueira, as ações reivindicativas não podem aliviar. Em Portugal, os Jardins do Palácio de Cristal, no Porto, recebem entre 31 de julho e 22 de agosto um ciclo de oito concertos. Estão confirmados nomes como Antônio Jambuso, o Rui Veloso, num espaço com lotação máxima para 600 pessoas. Os Jardins do Palácio de Cristal vão receber um ciclo de oito concertos, em agosto, num espaço com lotação máxima para 600 pessoas. Mas, pretende-se com este regresso das noites do Palácio, uma espécie de rentre cultural. Os bilhetes a 10 euros não permitem às produtoras PEV Entertainment e Everything is New qualquer lucro, pelo que a Câmara do Porto contribuiu com um apoio de 200 mil euros. Para Rui Moreira, esta foi a única opção para devolver a música à cidade, dada a demora do Ministério da Cultura em disponibilizar apoios aos municípios. Será o retomar da nossa atividade na área de entretenimento e o primeiro grande evento organizado na cidade após esta nova fase de desconfinamento? Nós estávamos à espera, ouvimos falar em 30 milhões de euros para a cultura através das autarquias. Não sei quando é que vai chegar, se vai ser no inverno, se vai ser quando. A verdade é que não chegou nada. A verdade é que mesmo em termos dos fundos, estão-nos a pedir para fazer reprogramação de fundos e retirar parte daquilo que era para a cultura, para outras atividades. E nós, perante isso, esperamos até o momento em que nos pareceu que tínhamos de fazer mais alguma coisa. Nós tínhamos vindo a apoiar, como sabem, os produtores através do Rivoli, muito na área do teatro e da dança, mas pareceu-nos que tínhamos de fazer mais alguma coisa. A crise no setor levou à colaboração de duas das maiores promotoras de espetáculos do país. Eu gostaria de agradecer, sobretudo, à Câmara Municipal do Porto, ao Sr. Presidente, por este rasgo de vontade de querer retomar e de dar uma oportunidade a que a cultura e a música tenham de novo uma luz ao fundo do túnel, que isto possa regressar e a nossa função, enquanto promotores, de torná-lo possível e de torná-lo com o máximo de segurança possível. O drama que ninguém ainda pensou é o que é que estes profissionais vão fazer quando voltarmos à normalidade. O risco sério que corremos é que eles mudem de profissão. E se mudarem de profissão, obviamente que a música que se move sempre pela paixão vai ser a que vai sofrer menos, porque os profissionais vão dizer presente aos eventos musicais, mas seguramente que os eventos corporativos vão sofrer imenso. E, portanto, por incrível que pareça, a cultura ou a música ou o entretenimento, como queiram chamar, é um setor fundamental para Portugal e será um setor fundamental para a retoma económica que se espera que venha em breve. As noites do Palácio arrancam a 31 de julho e até 22 de agosto com nomes como António Zambujo, da Black Mamba, Gisela João, Jorge Palma, Diogo Pissarra ou Rui Veloso. Em Portugal, a Casa Memória Solar São João da Praça, em Almeida, é desde o passado sábado um espaço que enaltece a história militar daquela vila. Cuidado das mochilas sempre para a frente, não tocarmos objetos e qualquer questão que queiram colocar, disponham. A Casa Memória é um espaço único que enaltece a história militar da vila de Almeida e do território. O projeto, que surgiu da iniciativa privada, está vocacionado para a valorização turística, para a cultura e para o lazer. Dar a conhecer vivências militares, vivências de personagens, evocando um património histórico castrense, mas onde a vida e as vivências do social também fazem parte do nosso património, da nossa identidade. É uma vertente que não destruiu minimamente a casa, as intervenções aqui foram mínimas, apenas redecorando o espaço, aproveitando o que já existia, para dar a conhecer e valorizar este património arquitetónico civil. A Casa Memória Solar São João da Praça promete levar o visitante a viajar no tempo. O regresso ao passado, através de notas comentadas, explicativas, visualizando património que muitas vezes conseguimos identificar umas vezes em casa de família, de antepassados, mas que aqui reunidos têm uma história e um fio condutor. É essa memória que nós procuramos aqui também desenvolver. No edifício de dois pisos destaca-se a Sala do Trono. Nós estamos, por exemplo, na Sala do Trono, onde vai ser possível os visitantes fotografarem, deixarem-se fotografar e tirarem fotografias na única Sala do Trono, onde vai ser possível este divertimento em Portugal. Porque as pessoas gostam de levar recordações para mais tarde terem memórias. A primeira casa que enaltece o papel dos militares de Almeida pretende ser um complemento às muralhas daquela antiga praça forte, à arquitetura civil, a um museu histórico militar e às recriações históricas das invasões francesas. Foram-se informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto